beleza pessoal então vamos agora mostrar pra vocês como fazer pra gente então poder então é fazer o deploy das aplicações pra pra apple store é claro que primeiramente você vai ter que ter uma conta lá certo então vamos o site do acesso é o developer ponto apple.com ok é aqui então aqui embaixo então tem aqui um developer programas você vai clicar aqui é então vai entrar no programa você vai clicar nesse em rock então aqui pessoal você vai ter duas possibilidades então o que tem informação né dizendo o que você precisa então se você for um individual né pra você aquele cara que programa em casa você aquele cara que faz tudo sozinho você é um desenvolvedor visual seja não está dentro de uma equipe dentro de uma organização só você vai selecionar esse cara que vai pagar 99 dólares por ano ok enquanto lá na época é 25 dólares uma vez só e aqui aliás lá no google play né então o pessoal se você for escolher se você trabalha em uma empresa faz parte de uma equipe lá de desenvolvimento em uma organização você vai pegar esse cara aqui vai pagar 199 dólares ok muito bem então aqui tem algumas informações vamos iniciar aqui se você já tem um apple um iphone ou ipad ou macbook então você já deve ter uma conta pode estar acessando através desta tua conta certo eu já tenho ela aqui se você não tiver se nunca teve um produto da época e você não tem uma conta então você pode estar criando um apple id certo é muito fácil basta você vir aqui então vamos botar aqui então por exemplo eu tenho um e-mail chamado vídeos neri esse aqui é só pra é só pra teste né você vai colocar então uma senha não esquecendo tem que ter número 8 caracteres letras maiúsculas e minúsculas e também número tá ok então às vezes o cara não tá bem no inglês né não lê não sabe e não consegue nem se cadastrar então eu já só eu sou professor já vida é tudo nessa vida então ok vamos lá primeiro nome último nome eu vou botar aqui eu vou mentir aqui é data tá tá só para eu não eu não vou efetivar isso aqui é só para a gente poder testar tá não vou usar isso aqui então que você poderia colocar aqui algumas informações para você poder recuperar sempre qual é o emprego dos sonhos né e bota uma resposta aqui é certo botar qualquer coisa aqui tá ok é uma outra questão bota aqui vou entrar em detalhes aqui agora escolhe aqui então esporte aqui tá aqui qualquer coisa tá isso aqui é só para fazer de conta aqui mesmo estou no brasil boto b aqui já acha que o brasil eu desmarco eu desmarco então esses caras aqui bota aqui esse 3535 nxw no caso né claro que eu de vocês vai ser diferente e a gente pode colocar ok opa tá dizendo então que esse cara aqui não pode ser o endereço de e-mail deixa eu ver se tem algum outro e-mail por aqui bom pessoal eu dei um pause fui catar um outro e-mail aqui que eu tinha é então eu não sei se aquele e-mail eu já tinha usado em alguma coisa na época pode ser que sim aí eu botei aqui um outro e-mail que eu tinha velho aqui chamado n videoaulas certo e beleza disse que passou aí acessando ele é é veja que ele ele envia então um link aqui com o código que esse 34 no meu caso né 34 70 74 que a gente vai botar lá então 34 34 70 e 74 vamos verificar ele vai dar um ok ó beleza ele deu um ok certo então agora a gente pode estar acessando esse n vídeo vídeo aulas ok e vamos colocar aquela senha que a gente inseriu e vamos clicar nesse cara aqui é pra acessar ok beleza beleza então deixa eu ver aqui já estamos acessados já cadastrou deixa eu ver aqui acho que sim tá ok vamos ir lá novamente então aqui e vamos confirmar aqui a beleza que veja que estou então veja o nerineitski naquela conta lá né veja que ele tá o mesmo nome mas é o n vídeo aulas ou seja é pra esse cara aqui que nós nós criamos o n vídeo aulas e aí o que vai fazer tu vai pode fazer download desse pdf aqui ler isso aqui com calma né aqui tem um contrato você marca essa opção aqui semana submeter então você confirma que você é que você aceita o contrato tudo mais aqui você vai escolher então pessoal no caso se você vai trabalhar de forma individual né um portário único uma simples pessoa ou você é uma companhia ou você é uma organização governamental certo vamos pegar então esse cara aqui vamos mudar continuar é pessoal eu já fiz um outro meio só tô fazendo aqui para mostrar para você está então pessoal aqui você preencher então aqui com todos os seus dados certo por exemplo aqui então o código 55 55 55 55 eu vou eu vou botar qualquer coisa aqui tá 5 4 8 8 8 9 9 9 9 9 que é só para só para fazer de conta aqui tá uma coisa importante aqui pessoal deixa eu botar aqui rua Felipe botar aqui com bairro tal certo bairro tal cidade carazinho estado estado rs cep 99 500 00 ok é você marca aqui então português brasil e que ele faz ele converte vai converter que esse contrato de licença ou seja está fazendo um contrato de licença com a apple então é o que que é importante você fazer download esse cara que você imprimir então que tem todas as informações certo de propriedade de direitos autorais e tudo mais utilização dos serviços atualização de suporte enfim muitas informações que vejo que é muito extenso né mas é importante que você leia e fique sabendo então de como funciona então eu já li isso aqui vamos a seguir adiante vamos continuar aqui então aqui você tá atrás trouxe aqui para você confirmar vamos continuar e aqui então entra na parte de pagar os 99 dólares que é o que está aparecendo aqui tá certo então vejo que tá aqui tá aparecendo os 99 dólares é você vai dar um saber vai vir aqui para pagar e aqui então você vai colocar os teus dados de cartão de crédito e tudo mais ok uma coisa muito importante aqui pessoal é o seguinte se você colocar aqui por exemplo um acento vou botar aqui rua felipe bom eu vou fazer o seguinte até vou botar os meus dados aqui que é para vocês verem e que vai dar erro tá eu vou botar aqui o meu nome aqui botar aqui mastercard botar aqui neri aldoir neitske certo vou botar aqui um código aqui eu vou botar aqui o meu cartão aqui e vou botar o meu cartão mesmo aqui deixa eu primeiro botar aqui neri aldoir neitske certo botar aqui o código de validade aqui e vou botar o meu cartão aqui aqui, só que vou fazer isso offline tá ok? pronto, já botei os dados do cartão vou escolher aqui o Brasil e já vamos finalizar esse cara aqui deixa eu ver aqui, Brasil, Brasil, Brasil o cara quer fazer rápido se você botar assim, rua Felipe Camarão Felipe Camarão com acento, cara, isso vai dar uma dor de cabeça porque ele vai dizer que tem um erro mas ele não diz o que é né, Byron Braganholo, cidade carazinho, estado RS tá aqui, o CEP se você botar assim, o meu CEP é isso aqui 99500000 certo? vai dar erro 55, tá aqui então mais 55 54 8135 6063 6135 já se consigo na frente ó, se você mandar passar isso aqui adiante ó, eu vejo que ele já passou aqui errado porque é, bom, eu botei um cartão de crédito que não existe não é que não existe é que é um velho que eu tinha aí deixa eu botar ele aqui um novo pronto já coloquei e agora então ó, vejo que ele já veio pra cá e aqui então você pode estar revisando aqui os dados dele e você pode estar finalizando você vai ver que vai dar erro porque olha aqui ó inválido estão vendo o que deu aqui CEP é inválido e o número também é inválido tá ok? então por quê? porque se nós é é porque porque o CEP aqui ó tem esse aliás o número tem esse cara aqui não pode ter o CEP tem que ter o tracinho aqui senão não senão não vai funcionar é coisa simples mas se tu não sabe te dá uma baita dor de cabeça tu não sabe o que fazer mas se botar CEP de Porto Alegre São Paulo certo? então, mas é só isso ok? então você fazendo isso você pode vir aqui e agora você vai se certificar que deu tudo certo ó aqui ó menos o cartão de crédito porque eu botei um eu tirei ele aqui porque eu não vou fazer eu não vou finalizar aqui a compra tá ok? então mas vejo que já não deu mais erro lá na questão do endereço tá ok? bom pessoal eu fiz tudo isso aqui só pra mostrar como você faz no meu caso aqui eu já tenho tanto é que eu vou sair aqui desse cara eu já eu já já paguei a conta do desenvolvedor certo? tô aqui então com o o outro nirinates que é o do até eu vou sair vou entrar de novo que é pra vocês verem certo? ele já enviou pro e-mail aqui inclusive eu deixo isso aqui ó eu já fiz o pagamento aqui ó eu vou entrar como nirinates que mesmo agora nirinates que é o meu o verdadeiro né vamos acessar aqui é esse cara aqui olha só vejo que ele já caiu aqui porque esse cara aqui eu finalizei todo aquele processo certo? e eu fiz o pagamento tá certo? então eu já fiz o pagamento se eu olhar aqui na Apple aqui aparece aqui aqui ó sendo processado passando aqui os dados do cartão de crédito 99 dólares então tu vai receber no teu e-mail claro que tem que passar um uma conta válida de cartão de crédito aí você vai clicar nesse link que tu vai receber aqui e você está confirmando aqui então esse pagamento tá ok? vai acessar aqui vamos acessar aqui agora é que eu acabei de acessar agora o Firefox né toda uma outra conta de e-mail aqui vamos acessar aqui posso até memorizar não tem problema nenhum e agora então eu tenho aqui a possibilidade de ativar veja que esse aqui então é o código que veio pra mim então eu posso estar ativando ele está dizendo que ainda não está habilitado pra ativar ele enviou informações pro e-mail deixa eu ver aqui o que ele enviou bom aqui a ordem de pagamento eu fiz em nome da esposa aqui 99 dólares a princípio ok vamos ver aqui estava sendo processado a princípio ok esse aqui então foi em que eu ativei certo a princípio ok e aqui então é um deixa eu ver aqui uma espécie de de recibo aqui bom a princípio pessoal acho que está tudo ok mas qualquer coisa eu vou dar uma olhadinha aqui eu mudei de browser também não sei se isso tem a ver aqui alguma coisa mas a princípio eu acho que deu tudo certo na próxima vídeo aula então eu vou dar continuidade um grande abraço até mais e tchau e tchau